É isso aí galera, bem-vindos à queda livre para que Disney, meu nome é Dimas E o Domingão tá bonito, tá sol pra caramba, teve um cara maluco que saiu da casa dele hoje Falou que tá pro lado do avião, cadê ele? É o César E aí César? O César tá começando mais um maluco a pular Vai lá, pode marcar, brother Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá 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 O próximo, se não vir, eu vou buscar em casa Saltão, meu velho Parabéns Dá a batera 10 10 10 Muito bom Mandou o saltão, tudo certinho Legal E você, eu quero ver se tem coragem, hein Bora, Carol Não vai ficar vendo do YouTube Vem voar com a gente, que é dali para que Disney É isso aí Tchau